A força francesa reúne um grande contingente de cavaleiros, muito maior do que os ingleses. Os ingleses todos combatem desmontados e quando os franceses avançam com a cavalaria, num território que era desfavorável, eles levam a chuva de flecha dos arqueiros. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra dos 100 Anos, no episódio número 100 do História FM. Nada mais justo que falar da Guerra dos 100 Anos, aquela guerra que normalmente as pessoas só lembram para falar que na verdade teve 116 anos e tal. Mas hoje vocês vão aprender muito mais do que isso. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Ives Costa, a quem eu passo a palavra, para se apresentar para vocês. Então Ives, seja muito bem-vindo ao História FM e fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Olá Icles, olá a todos os ouvintes. Agradeço imensamente pelo convite e vamos lá, falar sobre a Guerra dos 100 Anos. Então é isso. Vamos comentar um pouco mais sobre essa guerra que abalou a Europa na Idade Média, depois dos comerciais. Pessoal, é com muito orgulho que eu venho aqui dizer para vocês que o História FM chegou ao seu episódio número 100. Quando eu comecei esse podcast, eu honestamente não fazia ideia que a gente ia chegar tão longe, porque eu já falei disso em alguns lugares e tal, mas nem todo mundo sabe. Quando eu comecei o podcast, eu não estava levando muita fé nele, porque na minha cabeça, meu negócio era fazer vídeo no YouTube, podcast era uma tentativa porque as pessoas pediram muito. Então eu pensei, já que as pessoas querem tanto, né? Eu lembro que na época eu até fiz uma meta no Apoia, assim, ó, quando bater essa meta aqui eu começo a fazer podcast. Aí depois eu cortei essa meta pela metade, porque era um número muito alto, que não ia chegar nunca. Pensei, não, eu vou baixar essa meta. Quando bater, eu começo a fazer podcast e vamos ver no que é que dá. No final das contas eu me apaixonei completamente por essa mídia, parei de fazer vídeo porque eu cansei, mas estou aqui até hoje e olhando para trás, é surpreendente, né? Tudo que a gente conseguiu. Eu falo a gente, não só me referindo aos outros podcasts da casa, eu estou falando aqui especificamente do História FM, né? Que chegou nessa marca, mas quando eu digo a gente eu digo eu e vocês, né? Porque sem público podcast não existe. Além do mais, fora eu e vocês que estão ouvindo, tem todas as pessoas que toparam participar do História FM até hoje, porque sem os convidados esse podcast também não existiria. Eu jamais teria feito um podcast para ficar falando sozinho com vocês, eu apresentando, com roteiro, etc. Porque se fosse para fazer isso era só ficar no YouTube, né? Lá já tinha mais inscritos, AdSense, não sei mais o quê. Mas eu queria fazer algo com outras pessoas e o podcast é uma mídia muito mais interessante para isso, na minha opinião. Então, meu muito obrigado a todos e todas vocês que me ajudaram a chegar até aqui, do ponto de vista de audiência. Não é à toa que o História FM quase sempre está ali em segundo lugar na lista de podcasts de história mais ouvidos do Brasil no Spotify. Então, meu muito obrigado a vocês, a todos os colegas que já me ajudaram, os professores que já deram entrevista, a todo mundo que já divulgou. E o meu muito obrigado especialmente para os nossos colaboradores no Apoia-se, porque se hoje eu posso ser uma das pouquíssimas pessoas privilegiadas de poder viver com o seu trabalho na internet, fazendo o que gosta, fazendo o que ama, isso é graças ao pessoal que nos apoia. Que apoia o Leitura e a Briga História como um todo, mas especialmente quem apoia por causa do História FM. E se você quer fazer parte disso, se você quer fazer parte dessa história e colaborar com a gente financeiramente, caso você possa, você pode fazer isso com R$2,00 por mês, via boleto ou cartão, e se você fizer os R$5,00 por mês ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM, Estação Brasil e Colunas de Hércules com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Muito obrigado pessoal, se eu li o nome ou sobrenome de alguém errado, me desculpem, eu sei muito bem o que as pessoas entenderem seu nome errado, por experiência própria, muito obrigado mesmo. E vocês que estão ouvindo, caso vocês não possam colaborar com a gente em apoia.se barra obriga a história, mas gostariam de colaborar financeiramente de uma maneira pontual, vocês podem fazer isso via Pix, no Pix leituraobrigahistória arroba gmail.com Repetindo, leituraobrigahistória arroba gmail.com Mas mesmo se você não puder apoiar a gente financeiramente, continua divulgando História FM, ouve até o final, Se você puder pelo menos ouvir um pouco, vai que você gosta, ouve até o final, né? Enfim, qualquer coisa que você puder ajudar em termos de audiência e compartilhamento é muito bom pra gente. E você ajuda o História FM a continuar existindo. Então é isso, chega de papo e vamos pro episódio. Eu queria começar esse episódio te perguntando quem foram os principais responsáveis por essa guerra. A gente sabe, em linhas gerais, que essa guerra teria acontecido entre França e Inglaterra. Só que essa França e essa Inglaterra medievais, elas não são exatamente as mesmas coisas dos países França e Inglaterra de hoje. A configuração territorial, política e tal, era diferente. Então eu queria pedir pra você explicar um pouco melhor pro pessoal que tá ouvindo, pro pessoal entender melhor o contexto dessa guerra, né? Dessa França, dessa Inglaterra da época. Quem foram os responsáveis por essa guerra começar? Então, esse longo embate que é denominado pela historiografia de Guerra dos Cem Anos, ele acontece entre os reinos da França e os reinos da Inglaterra. O reino da Inglaterra, melhor dizendo. Por que isso? Porque é importante, você frisou, distinguir o que são esses países da modernidade de antes, na contemporaneidade, do que eles eram no século XIV, quando a guerra tem início, e mesmo no século XV. Então, chamar de reino é necessário pra gente entender que estamos falando aqui de uma entidade política medieval. Mas, mais precisamente ainda, pra compreendermos melhor esses acontecimentos, é entendermos as dinastias que estavam controlando cada reinado desses. Então, na Inglaterra, nós temos os Plantagenetas, que era uma dinastia que passava em suas origens pelo ducado da Normandia, pelo condado de Anjou. Então, os governantes, os monarcas ingleses, eles tinham uma grande ascendência francesa, por assim dizer. Eles tinham territórios no reino da França, condados, ducados. Durante o século XII, chegaram a controlar quase uma imensa parte ali do oeste francês, quase metade do que seria equivalente ao reino da França. Então, a disputa ocorre entre as duas dinastias governantes, a dinastia dos Plantagenetas da Inglaterra e a dinastia Valuá da França. Por que falar assim na dinastia e no reino? Porque o monarca, ele não está limitado ao território circunscrito como o Estado-nação. Então, nós não podemos imaginar que o reino da Inglaterra governava somente a Inglaterra. Ele tinha outros senhorios, ele tinha outros condados e outros interesses além do canal. Fosse na Escócia, fosse na Irlanda, fosse na região da Península Ibérica ou mesmo na própria França. Então, os múltiplos interesses senhoriais dessas casas nobres é que levam ao conflito, à eclosão do conflito. E a Guerra dos Cem Anos, quando se inicia em 1337, ela era o momento da sua incepção, na realidade, o mais recente de uma série de conflitos centenários entre as casas governantes da Inglaterra e da França. A casa governante da França, desde o final do século X, era a Casa Capetíngea, fundada por Hugo Capeto, que foi eleito rei dos francos após o último rei carolíngio. E o reino da França, ele se forma, ele se compõe naquilo que viria a ser na modernidade, através de disputas com os reis da Inglaterra. Porque a Inglaterra, ela é conquistada em 1066 pelo duque da Normandia. Então, nós temos aí um processo em que senhores nobres, originários do território francês, eles vão para a Inglaterra, eles conquistam aquele território e submetem ao governo normando. Então, essa Inglaterra anglo-normanda, ela mantém ligações intensas com a França. Um dos reis mais famosos da Inglaterra, que é o rei Ricardo Coração de Leão, famoso rei cruzado, ele era duque da Aquitânia, que ele herdou de sua mãe um imenso território norte-francês, extremamente rico, extremamente disputado. Então, muitas vezes, os reis de Inglaterra, eles prezavam muito mais suas posses continentais do que necessariamente o reino inglês. E, durante o século XIII, é que o reino da França, ele se configura, ele subjuga, ele controla essa região do seu oeste, através do conflito com o monarca da Inglaterra. Então, simplificando, são duas casas dinásticas que passam séculos discutindo território, questões fronteiriças, discutindo suzerania e quem deve homenagear quem, quem é um suzerano, quem deve ter a relação de vassalagem. E a Guerra dos Cem Anos, ela acaba sendo o último, no século XIV, de uma série desses longos conflitos que aconteceram. O que é que mais especificamente explode a Guerra dos Cem Anos? Que vai ser a denominação posterior, claro. Mas o que é que dá início a isso? Basicamente, nós temos um rei da França chamado Felipe IV, um rei muito poderoso, no início do século XIV, que morre em 1314, e tem três filhos homens adultos. E esses seus três filhos, eles se sucedem como reis da França, mas nenhum deles deixa um herdeiro masculino. Então, por um grande acaso genético, uma grande fatalidade do destino, seus três filhos adultos sucedem-se como rei, um morre e o irmão assume, e nenhum deles consegue deixar um herdeiro do sexo masculino. Alguns deixam filhas, mas a nobreza da França determina que uma filha não pode herdar a coroa do pai, que a mulher não pode assumir o trono. Então, tem sempre que passar para o parente masculino mais próximo. Mas o que é que isso tem a ver nesse momento com a Inglaterra? A filha de Felipe IV havia se casado com o filho do seu maior rival, que era o rei Eduardo I da Inglaterra, responsável por subjulgar Gales e quase conquistar a Escócia, famoso vilão do filme Coração Valente. Então, a filha dela havia se casado com o filho de Eduardo III, a filha de Felipe IV, casou-se com a filha de Eduardo I, que era Eduardo II, e eles têm um filho que vai ser o rei Eduardo III. O que é que eu estou querendo dizer? O rei da Inglaterra, Eduardo III, era descendente direto, por parte de sua mãe, do rei Felipe IV da França. Ok. Então, quando chega o momento em que os filhos de Felipe IV morrem sucessivamente, e não há mais um herdeiro em linha direta, cogita-se a possibilidade de Eduardo III da Inglaterra, naquele momento muito jovem, ser o legítimo herdeiro da coroa francesa. A reivindicação dele não é levada à frente, a nobreza da França não aceita que um rei inglês vai ser também seu suzerano, e eles decidem passar a coroa para um primo dos reis que haviam falecido, o sobrinho de Felipe IV, que era um rei chamado Felipe de Valois, um rei, perdão, um nobre chamado Felipe de Valois. Então, o que é que acontece? A princípio, o rei da Inglaterra aceita essa conclamação de que Felipe de Valois, que é coroado como Felipe VI, se torne o novo rei, ele o reconhece, mas quando ele atinge a maioridade, ele começa a contestar. E como falei anteriormente, os reis ingleses tinham território na França, eles tinham ducados e tinham condados, e os reis da França constantemente entravam em atrito pelo controle exercido nesses condados, nesses ducados, nesses territórios, nesses senhorios, enfim. Então, por exemplo, a quem cabia o direito de apelação nos tribunais? O rei da Inglaterra teria a voz, a decisão final, ou seria o seu suzerano nominal, que era o rei da França? Então, essas disputas, por controle dos territórios que pertenciam à monarquia plantageneta, também alimentam a rivalidade. E o rei Eduardo III, quando no início de seu reino obtém vitórias muito importantes na Escócia, consegue por um tempo subjulgar o reino Escocês, ele volta a sua atenção para o controle dos seus territórios na França. E ele lança a campanha, lança o desafio contra o monarca francês e argumenta que ele é o legítimo herdeiro da corona. Então, parece um tanto complicado, mas, para simplificar, é uma disputa de primos pela herança do avô. É uma briga familiar, é uma disputa de senhores que, apesar de um ser denominado inglês e outro ser denominado francês, basicamente dividiam a cortes similares, a cultura era muito similar, os reis da Inglaterra falavam francês, os casamentos entre essas dinastias eram muito frequentes, fosse para fazer a paz, fosse para estabelecer uma aliança por um determinado tempo. Então, na realidade, eram pessoas que tinham supostos direitos à mesma herança, disputando entre si qual seria o legítimo rei. E a historiografia defende que o Eduardo III da Inglaterra, que é o iniciador do que a gente vai chamar de Guerra de Cem Anos, que o interesse dele, na realidade, não era se tornar rei da França. Isso era um argumento jurídico, o argumento de que, olha, eu sou rei, logo a autoridade é minha, logo os territórios, no caso, senhorias condados que eu controlo, não podem se submeter a este outro monarca que está usurpando a minha coroa. O que o Eduardo III almejava, segundo parte dos historiadores, era controlar a região da Aquitânia, a região da Normandia, a região do oeste, noroeste da França, que era direito de seus antepassados, que havia sido tomada pelos reis franceses num processo desde o século XIII de conflito, e ele desejava controlar essa região em seu próprio nome, de forma independente. Ou seja, remover a suzerania, mesmo que fosse só uma homenagem artificial, devida ao rei da França, e governar aquilo em seu próprio nome. Caso isso se efetivasse, mudaria muito a configuração do reino francês, porque aí um grande bloco territorial se tornaria de fato independente e sob a esfera de comando direto, sem possibilidade de argumento ou apelação do rei da Inglaterra. Claro, o rei da França, Filipe VI de Valois, recusa essa alegação, essa reivindicação, e aí os dois vão à guerra. Mas apesar das tentativas iniciais, das caramussas iniciais, das disputas diplomáticas, demora-se um pouco até que a guerra de fato exploda, se torne mais do que uma mera disputa jurídica, uma disputa de fronteira, uma disputa que não se alongaria tanto e não teria um impacto tão profundo na história da Baixidade Média. Em 1337 ocorre a declaração do rei Édouard III, buscando seus territórios da França. Alguns anos depois, aqui ele de fato argumenta ser o legítimo rei francês. Há uma batalha naval muito importante, travada em Slóis, em 1340, salvo engano, que os ingleses vencem, mas que não chega a resolver o conflito. Então, leva-se um tempo até que os exércitos se compõem, que se enfrentem em batalha, e que a guerra se manifeste como algo de fato duradouro. Porque na realidade, para o rei inglês reivindicar a coroa da França e afirmar sua legitimidade, isso é algo relativamente simples, mas daí é conseguir exercer esse controle, e fazer valer a sua afirmação é muito mais complexo. Homens tinham que ser recrutados, exércitos organizados, comida reunida, navios, equipamento. Da mesma forma, o reino da França era imenso para os padrões medievais e era extremamente poderoso. Tinha um exército, um grande número de cavaleiros, talvez o exército medieval mais poderoso. E a Inglaterra não tinha essa mesma capacidade, em termos de quantitativos. Mas devido às guerras contra a Escócia na década de 1330, o rei Eduard III era um comandante militar muito experiente, o exército inglês era extremamente bem preparado, os métodos de recrutamento, de reunião de tropas haviam se desenvolvido bastante durante aquele período, e mesmo as táticas, as formas de combate, organização militar. Geralmente os ingleses produziam forças, exércitos que eram bem menores, que os franceses eram capazes de reunir, mas que eram extremamente eficazes, muito efetivos. Mas daí a se organizar a ponto de conseguir atravessar em navios e fazer, de fato, conquistas, levou-se algum tempo. É só durante a década de 1340 que se acontecem os embates mais intensos que vão definir as grandes batalhas, os grandes momentos dessa guerra. Então, como eu falei, claro, quando a gente fala de guerra de 100 anos, é um nome que se estende, poxa, 116, 117 anos, é um período muito longo, e não houve, claro, guerra contínua durante todo esse tempo. Temos que entender aí que houve mudança de monarca, houve sucessões, houveram diversas transformações, tanto no contexto inglês quanto no contexto francês. É um período que não é de luta contínua, mesmo quando se inicia com mais ferocidade, mas é um período que não pode ser compreendido como um grande evento, uma grande guerra única. Alguns historiadores dividem cerca de quatro períodos, cinco períodos. Então, a tradição enciclopédica coloca três ali, a fase eduardiana, a fase carolina, a fase lancaster, mas o que a gente tem que entender é que da metade do século XIV até a metade do século XV, boa parte da Europa da Baixa Idade Média se envolveu direto ou indiretamente nesse conflito anglo-francês. Quem estava participando naquilo ali jamais compreenderia como uma guerra de 100 anos. Esse é um termo que surge no século XIX, por volta de 1823, influenciado pelo romantismo. Isso surge primeiro na França, segundo Felipe Contemini, depois se alastra para a Inglaterra, os historiadores ingleses começam a abraçar essa denominação e se torna comum se referir dessa forma. Mas, claro, ninguém que estava combatendo naquela época tinha compreensão de que seria, de fato, uma guerra de 100 anos. A própria periodização que nós utilizamos, que começa em 1337 e vai até 1453, é uma determinação historiográfica, porque, como falei, havia diversas condições pregressas, haviam vários enfrentamentos e guerras anteriores que poderiam facilmente ser considerados como o princípio ali de uma guerra talvez de mais de 100 anos. Houve conflitos contínuos entre as monarquias inglesa e francesa durante toda a Idade Média. Claro, o que diferencia o que a gente chama de guerra de 100 anos é que havia uma reivindicação de fato do rei inglês ser o legítimo rei da França, que traria uma unificação das coroas se houvesse sucesso. Isso é o que diferencia. Mas, até mesmo a data final de 1453, ela é uma data colocada pela historiografia, porque conflitos continuaram acontecendo, a reivindicação dos reis ingleses continuaram, pelo menos, até 1475. Houve uma região ao redor da cidade de Calais, que foi tomada pelos ingleses em 1347, e ela permanece sendo governada pelos monarcas ingleses até 1558. Então, ali, já na Idade Moderna, durante o governo de Mary I, filha de Henrique VIII, é que os ingleses perdem essa pós-continental. Então, pode-se dizer que a guerra, se nós analisarmos de forma bem incisiva, se torna mais difícil dizer uma data de início e uma data de término, porque ela tem muitas consequências posteriores. Até o século 17, 18, 19, ingleses e franceses continuam combatendo. O rei da Inglaterra, ele só deixa de usar o título de rei da França na época napoleônica, quando, para fazer um acordo de paz com Napoleão, uma das condições é abolir o título e a reivindicação do rei da França. Claro que, naquela altura, era um título puramente formal, mas aí dá para a gente perceber a certa permanência, a certa continuidade, a dificuldade de definir o conflito. O início, como falei, é um pouco mais claro, porque a gente, pronto, considera que isso manifesta quando o rei da Inglaterra tem uma reivindicação, que é a reivindicação legítima, de fato, ao trono da França. Mas a data de encerramento é um pouco mais difícil de definir. Alguns historiadores colocam 1453, outros consideram que poderia ser 1475, 1492, e aí por diante, entrando já na Idade Moderna. Então, para um período tão longo, é claro que há avanços e retrocessos, é claro que há momentos de batalhas campais intensas, de grande destruição de cidades, tomadas de castelos, ataques pelo campo, e há momentos de relativa paz, há momentos de trégua, há momentos de tentativa de união. Então, para a gente fazer um esboço bastante geral de como a guerra progride, podemos considerar que entre 1337 e 1360, há uma grande ofensiva inglesa. Os ingleses conseguem capturar diversos castelos, conseguem tomar muitos territórios e forçam os franceses a assinar um tratado, que é o Tratado de Brittany em 1360, que define, que concretiza as ambições inglesas, que é ter o ducado da Aquitânia, ter o contado da Gascogna de forma autônoma e, em troca, abolir a sua pretensão à coroa da França. Então, eles receberiam, de fato, aqueles territórios sem mais a necessária subordinação ao rei francês e, em troca, parariam de reivindicar a coroa. Esse tratado foi assinado, mas ele nunca foi colocado em efeito, nunca foi efetivado. Mas esse primeiro momento, 1337, 1360, marcado por muitas vitórias inglesas e chega um momento em que os ingleses quase conseguem, de fato, tomar uma grande porção da França como território para controlar de forma independente. Transformar, simplificando aqui, transformar um pedaço da França em parte do reino da Inglaterra. Entre 1369, mais ou menos, 1389, há um grande recrudescimento dos avanços ingleses. O tratado não é efetivado, os ingleses começam a perder pouco a pouco seus castelos, suas fortalezas, as cidades que haviam tomado nas décadas anteriores. E os franceses, eles reagem e conseguem desfazer muito do sucesso inglese que havia acontecido naquele primeiro momento. E se deve a uma série de fatores. O rei da Inglaterra, Eduardo III, se torna idoso, falece, seu filho, que era um grande general, Eduardo de Woodstock, considerado pela historiografia, chamado pela historiografia de Eduardo, príncipe negro, que é um termo que vem depois, mas que na maioria dos livros de história aparece como Black Prince, na historiografia inglesa, ou príncipe negro. Uns dizem que porque ele usava armadura negra, outros por causa da disposição do seu humor maligno. Mas essa figura do Eduardo de Woodstock, que era o príncipe herdeiro da Inglaterra, foi extremamente importante nessa fase inicial da guerra de 100 anos, porque foi um dos grandes comandantes dos grandes generais medievais, tanto ele quanto seu pai. E ele obteve diversas vitórias, dessas vitórias que asseguraram o controle inglês. A supremacia inglesa durante o primeiro momento, ele foi responsável por muitas. Porém, ele morre antes de se tornar rei. É um dos poucos príncipes de Gales que jamais se tornou rei. E com a sua morte, com a morte de seu pai, seu filho, muito jovem, para assumir o trono, há o início de uma regência por John de Gantt, que era o irmão do Eduardo. E os combates contra a França, eles meio que deixam de ser tanto foco. Passa a se envolver muito mais em disputas na Península Ibérica, em disputas pela Coroa do Castelo, em disputas pela Coroa do Portugal. Passa a se envolver mais no teatro ibérico do que necessariamente combater na França diretamente. Então, durante esse momento, os franceses retomam muito do que perderam. e quando Ricardo II chega à maioridade, ele deseja fazer trégua, ele se casa com a esposa, uma princesa francesa, ele não deseja dar prosseguimento à luta. Mas o que acontece em 1399 é uma usurpação. Na Inglaterra, a gente passa do século XIV ao século XV por muitas trocas de monarca. O Eduardo II, que era pai de Eduardo III, foi deposto. O neto de Eduardo III, Ricardo II, foi deposto. e logo depois temos as Guerras das Rosas, onde há diversas sucessivas usurpações e deposições de reis. Nesse momento de 1399, Ricardo II, que era um rei que almejava a paz com a França, que tinha uma esposa com uma esposa uma princesa francesa, ele é deposto por seu primo, que se torna o rei Henrique IV. Henrique IV, da casa de Lancaster, não reinicia naquele momento a guerra com a França, mas seu filho Henrique V o faz. E Henrique V ele entra para a historiografia, para a história, como um grande herói, aquela grande figura heróica do rei guerreiro, que era ao mesmo tempo rígido, mais leal, mais corajoso, mais justo, mais religioso. Ele amalgama basicamente todas as virtudes do que o reino medieval deveria ter. Henrique V ele consegue, no início da lei do século XV, basicamente impor quase que uma vitória total dos ingleses sobre o reino da França. Henrique V foi o herói da batalhagem curta, que é uma batalha muito famosa. tem uma peça de Shakespeare sobre ele em Henry V que serviu para consolidar essa imagem do rei guerreiro, o rei herói na memória coletiva, principalmente na Inglaterra. E ele teve um grande sucesso conquistando castelos, tomando boa parte da Normandia. Porém, quando a gente fala dessas histórias senhoriais, histórias monárquicas, o acaso, o destino, as relações pessoais, os azares pessoais e as sortes, eles têm um peso muito grande. Então, Henrique V era esse rei guerreiro extremamente poderoso que ele consegue impor aos franceses em 1420, que ele seja reconhecido como herdeiro da coroa francesa, ele morre jovem, ele morre com cerca de seus 30 e poucos anos ali. Ele pega desenteria, pega uma doença que na época ele chamava de fluxo, sangrento, e ele morre ainda jovem. Com isso, ele que era um rei que poderia ter herdado a coroa da França, não o faz. E seu filho Henrique VI, muito jovem, ainda uma criança quando o pai morre, passa por uma série de regências dos irmãos do Henrique V, e aí, mais uma vez, há um contra-ataque por causa da França. Então, a sucessão monárquica, a morte dos reis, a chegada ao trono de príncipes ainda muito jovens, ainda infantes, afetam muito o desenvolvimento da guerra. Porque a gente está falando aqui que não são estados-nações, não são entidades políticas autônomas ou independentes da figura do seu líder, não. São reinos medievais. As relações políticas são baseadas no personalismo. As relações que o rei tem, a personalidade, seu carisma, seu caráter, seu jeito de ser, influenciam muito os rumos que o reino toma. Influencia se vai continuar com a guerra, se vai fazer trégua, se quer aliança, se quer aumentar as inimizades e até mesmo a necessidade do rei como líder militar é o que produz as grandes viradas dramáticas dessa época. Porque alguns reis eram comandantes militares extraordinários, como Eduardo III e Henrique V. Outros eram extremamente ineptos, como Ricardo II e Henrique VI. e durante essas transições, os rumos da guerra e os rumos da política feita entre esse país são alterados. E a partir do momento em que Henrique VI chega ao trono, a França retoma a ofensiva. A França passa pelo momento ali, finalzinho da década de 1420, pelo aparecimento de Joana d'Arc, que é uma figura extremamente importante, uma liderança carismática, inspiradora, que ajuda os franceses a levantarem o cerco contra a cidade de Orléans, que já estava sendo atacada por muito tempo pelos ingleses, consegue reagrupar, reanimar os franceses a terem batalhas decisivas e mais que tudo promover a coroação de Carlos VII. Porque pelo tratado que havia sido feito com Carlos VI, o herdeiro do reino da França era o rei da Inglaterra. Então quando Carlos VI morreu, o seu herdeiro legal era Henrique VI, já que Henrique V havia falecido. Porém, faz-se aquela campanha, aquele movimento feito pela coroação de Carlos VII, que era o filho legítimo de Carlos VI, para que um rei francês seja coroado como rei da França. E aí a campanha de Joana d'Arc é bem-sucedida, ele é coroado na cidade de Ramos, uma cidade muito tradicional onde todos os monarcas eram coroados. E aí apressadamente os ingleses levam Henrique VI para ser coroado também como rei da Inglaterra. Ele ainda criança foi coroado como rei da Inglaterra e como rei da França. Ele vai para a França ser coroado em Paris dois anos depois, se não me engano, que Carlos VII da França foi coroado. Então tem um momento aí na história, na primeira metade do século XV, em que dois reis foram coroados como rei da França. Um deles era Henrique VI da Inglaterra e o outro era Carlos VII da França. E na Idade Média, o que é que determina afinal? Se o tratado determinava uma coisa, se a lei dizia uma coisa, se as traduções demandavam outra? O que é que determina quem vai ser o rei? Em grande parte, era o sucesso em batalha e, além disso, a capacidade de arregimentar os nobres para a sua causa. Carlos VII da França, ele conseguiu mostrar, auxiliado imensamente por Joana d'Arc, que os franceses eram capazes de vencer os ingleses. Porque os ingleses tiveram tantos sucessos militares que tinham momentos que acreditavam que eles eram invencíveis. Mas eles mostraram que podiam ser vencidos. E, ao mesmo tempo, o monarca que assumiu o trono da Inglaterra era muito fraco. Quando eu digo fraco, em fraqueza de caráter. Era um homem tímido, inseguro. Não era um guerreiro como o pai. Não tinha aptidão para ser rei e liderar num momento tão contestado. E os regentes, seus tios, tinham disputas entre eles. Havia disputas com os ingleses que regidiam na Normandia, com os grandes senhores. A Inglaterra, ela passa por uma série de dificuldades e não consegue fazer uma frente unificada em reação à revanche francesa. Mas, claro, eu estou aqui falando muito pelo ponto de vista, dos ingleses, mas pelo lado francês também, houveram muitos conflitos internos, muitas guerras civis. Alguns historiadores afirmam categoricamente que a Guerra dos Cem Anos não foi só uma guerra entre reino de França e reino da Inglaterra. Foi também uma guerra civil francesa em que vários partidários da nobreza disputavam o trono entre si e alguns deles ora se aliavam aos reis da Inglaterra, ora aos reis da França. Então, havia toda uma série de disputas de principados educados poderosos da França que ora se aliavam ao rei, ora ficavam contra ele. Mas aí, a partir da primeira metade do século XIV, após a morte de Henrique V, a maré começa a virar a favor dos franceses, até que se chega ao momento que é tido como final formal da Guerra dos Cem Anos, que é a Batalha de Castillon em 1453. Quando os franceses conseguem uma vitória extremamente significativa contra as forças dos ingleses, dos plantagenetas, quer dizer, nessa época já era Lancaster, não posso mais falar plantagenetas, porque há uma mudança dinástica na Inglaterra quando Henrique IV usurpa o trono de Ricardo II. Então, os Valois reagem diante da ofensiva Lancaster, conseguem retomar os castelos, os territórios que haviam perdido e conseguem impor esse pesado, esse duro golpe com a vitória em Castillon e a retomada de Bordeaux. E com isso, formaliza-se o fim da Guerra dos Cem Anos com a vitória francesa. Isso porque, mesmo Calais tendo permanecido por mais de 100 anos nas mãos inglesas, não houve mais nenhum momento em que a pretensão do monarca inglês à coroa da França chegou perto de se efetivar. Durante o período do século XIV e do século XV, em dados momentos, tornou-se muito próximo da realidade bastante possível que o rei inglês de fato teria sucesso e se tornaria rei de uma monarquia dual, rei de uma monarquia anglo-francesa unificada. Claro, se isso teria durado, ninguém se sabe, se haveriam rebeliões, separações, disputas, claro que isso aí não é possível especular. Mas a história, principalmente quando analisamos a história da guerra, nós temos que compreender que nada está escrito, nada é determinado. de repente uma batalha, uma vitória, uma reação, muda pesadamente o rumo das coisas. Se não fosse a morte de Henrique V, se não fosse Joana Dark, se não fosse uma série de fatores que na época eram totalmente imprevisíveis, a história da guerra de senos poderia ter tomado um rumo profundamente diferente. E aí como consequência, o que nós temos é, primeiramente, claro, extrema destruição, um processo de guerras contínuas que afeta a vida de camponeses, comerciantes, de artesãos, de nobres, enfim, da população de diversos territórios, porque a guerra se alastra, a guerra vai além do território da França, ela afeta a Inglaterra, ela afeta a Escócia, a Escócia a todo momento intervém do lado dos franceses, alguns historiadores chegam a considerar que a Escócia faz parte como protagonista também da guerra de cem anos, já que ela estava o tempo todo ameaçando as fronteiras inglesas e combatendo ao lado dos franceses, a Península Ibérica recebe muito da guerra, a Península Itálica recebe muito da guerra, a região do Saco Império é afetada, principalmente no norte, onde fica Flandres, que hoje é parte Holanda, parte Bélgica, então a guerra ela se alastra, então uma grande perda de vidas, há muita destruição, mas que na Idade Média há uma grande intensidade, certo? mas as pessoas de certo modo estavam acostumadas a conviver com a guerra, as coisas eram reconstruídas, a população fugia, depois retornava, havia grande matança, mas depois era repovoada, então havia um dinamismo populacional muito intenso, mas claro que essa grande mortandade, essa grande destruição provocada durante esse período, mas para a França acabou sendo extremamente positivo, porque com a finalização desse período do século XV, elas conseguem submeter os príncipes rebeldes que tinham ali no seu território, um deles era o rei da Inglaterra, outro educado da Borgunha que tenta a independência no final do século XV, então o processo da formação da França enquanto, vamos dizer, o Estado-nação passa muito pela Guerra dos Cianos, era um momento de grande fortalecimento e empoderamento da monarquia francesa. Para a Inglaterra, a Inglaterra no século XII, século XI, não era um potentado entre os reinos medievais, ela tinha sim o seu significado, a sua relevância, mas os monarcas ingleses eram muito mais poderosos pelos seus territórios na França do que pelo controle da Inglaterra em si, mas a Inglaterra se afirma durante esses dois séculos como um grande poderio, principalmente militar, a Inglaterra consegue obter vitórias muito significativas, ela consegue até mesmo promover uma cultura do inglês enquanto guerreira, um grande produto de exportação da Inglaterra medieval no século XIV e XV eram mercenários, muitos mercenários ingleses vão combater na Península Itálica, nas disputas entre as cidades itálicas, vão combater na Península Ibérica, nas contínuas disputas entre Castela e Aragão, Castela e Portugal, Guerra Civil na própria Castela, então os guerreiros ingleses, eles ganham uma grande fama, principalmente os arqueiros. de um modo geral, pode dizer que tanto a Inglaterra e a França elas saem com uma identidade mais forte, não dá para dizer aqui uma identidade nacional no sentido do Estado-nação, mas esse processo de rivalidade e disputa serve para, como posso dizer, aprofundar as diferenças entre essas regiões que antes eram muito, havia muita proximidade, principalmente entre as dinastias, havia muito diálogo, muita conexão, mas aí depois passa-se a romper um pouco, a se diferenciar um pouco, o inglês começa a ser a língua oficial da nobreza a partir do século XV, que no século XIV era o francês ainda, a língua de corte, no século XIV o francês era a língua de corte na Inglaterra, no século XV já é o inglês, então esse processo de formação, vamos dizer assim, de Estado-nação foi fortalecido, foi auxiliado pela Guerra dos Cianos. Você está ouvindo o História FM. Além desse conflito entre França e Inglaterra, ocorreram outros conflitos ali paralelos que de alguma maneira são colocados no mesmo balaio da Guerra dos Cianos, não sei se por exemplo a Guerra Civil em Castela tem alguma relação com isso, enfim. Ocorreram sim, a Guerra dos Cianos ela é melhor entendida não unicamente, não exclusivamente como um conflito entre França e Inglaterra, mas como um evento europeu da Baixa Idade Média, um evento que tem repercussões continentais, porque esses monarcas eles não governavam estados isolados, eles tinham alianças, alianças de casamento, alianças políticas, alianças militares, então os conflitos entre essas duas casas reais se espalhavam através de outros. Isso acontece por exemplo em Castela, quando há uma Guerra Civil há dois pretendentes ao trono, Henrique e Pedro, Henrique de Trastâmara e Pedro Cruel, e cada um desses pretendentes é apoiado ou pela França ou pela Inglaterra. Há uma grande batalha disputada em 1367 em Nahera, em que os ingleses, o próprio príncipe galês, o próprio príncipe de Gales, comandam os exércitos de um segmento das forças de Castelo, de um, como é que eu posso colocar, de um partido, ele lidera as forças de uma facção castelhano, e do outro lado nós temos os comandantes generais da França comandando o outro segmento de forças castelhanas. então é uma guerra que é uma guerra civil de Castelo entre dois nobres disputando o trono, mas que ao mesmo tempo é um combate relacionado às disputas entre França e Inglaterra. Eles vão a campo de forma literal, membros da nobreza inglesa, membros da nobreza francesa, combater para cada um colocar seu pretendente ao trono. É curioso que em Nahera os ingleses vencem, mas eles perdem, eles vencem a batalha, mas eles perdem a guerra. Os franceses são derrotados no campo, mas o pretendente deles acaba assumindo o trono, porque o outro pretendente apoiado pelos ingleses, ele morre, e os ingleses acabam sofrendo uma grande perda, porque eles haviam sido prometidos recursos para que eles efetivassem a campanha, recursos financeiros que eles jamais recebem. Então uma campanha que os ingleses embarcam tentando atrair o reino de Castelo, que era muito poderoso para o seu lado, eles acabam sofrendo um grande revés econômico, que os força começaram a aumentar a tributação de territórios franceses e levam a uma série de sublevações, uma série de problemas de larga escala. Até mesmo as guerras pela independência de Portugal perpassam a Guerra de Sena. Se a gente pegar ali o período de 1383, 1385, o interregno português, que é quando o rei de Portugal morre sem deixar herdeiros, então o rei de Castelo tem uma relação de parentesco, ele decide anexar o plano português, mas a nobreza portuguesa elege João de Avis, que era grão-mestre da ordem de Avis, que ele era um filho ilegítico, teoricamente não poderia herdar a coroa, mas que a nobreza, por não querer um rei de Castela controlando Portugal, o coloca à frente como seu soberano e eles recebem apoio de mercenários ingleses, eles recebem apoio de forças ingleses, até uma das, uma batalha muito significativa na história de Portugal, que é a batalha de Aljubarrota em 1385, que ali um daqueles momentos institucionalizados de quando surge um dos momentos fundadores da nação portuguesa, ele foi combatido em grande parte por mercenários ingleses, a Inglaterra e a França, a partir dessa época que elas fazem um acordo, o tratado de Windsor, que até hoje permanece, que é a aliança anglo-portuguesa, que é o tratado militar de maior longevidade da história, que até hoje está em efetividade, que é uma aliança celebrada entre o rei de Portugal e o rei da Inglaterra, há um casamento dinástico feito, e eles mantém até o momento quando Dom João VI é trazido para o Brasil pela marinha britânica, era esse tratado que já havia sido renovado diversas vezes e que foi, mais uma vez, rei invocado. Além disso, houveram tentativas dos próprios nobres ingleses de tomar o trono de Castela para si, tentativa de nobres portugueses de tomar o trono de Castela para si, e a nobreza inglesa estava ali no meio, principalmente na figura de John de Gaunt, que era filho, um dos filhos de Eduard III, que era casado com uma esposa castelhana, e ele a todo momento tentou controlar, conseguir o trono de Castela para si, como uma forma de deixar a França isolada, fazer uma monarquia plantageneta que se espalhasse pelo contente europeu e remover seus adversários dos reinos ao redor. A guerra, como eu falei, ela se espalha pelo Sacro Império, pelas cidades italianas, muitas companhias mercenárias, elas combatem na Península Itálica. Há uma companhia muito famosa chamada Companhia Branca, liderada por Sir John Rockwood, que era um cavaleiro inglês, e eles combatem na Itália durante muito tempo. Há uma companhia extremamente famosa, ou infame, como se queira colocar, de mercenários, grande número de arqueiros, de homens de armas, e que, nos momentos de trégua das batalhas contra os franceses, eles iam oferecer seus serviços aos senhores das cidades itálicas. Então, havia uma grande exportação de mercenários. No caso da região de Flandres, houveram batalhas travadas, houve recrutamento de exércitos. Tanto que, no momento em que Eduard III reivindica formalmente pela primeira vez a coroa francesa, ele faz isso em Flandres. Ele estava desejando, naquele momento, atrair a população flamenga para a sua causa, já que eles deviam lealdade nominar o rei da França, ele afirma ser o rei da França. Há um primeiro momento em que o imperador intervém em momentos posteriores. Ele já não o faz de forma direta, mas muitos membros da nobreza do império participam. Na grande batalha de Cresci, por exemplo, nós temos tchecos, luxemburgueses, nós temos membros da parte da Europa Oriental, da nobreza, que viajam para combater pela causa do rei da França, já que haviam muitas alianças matrimoniais e muitas proximidades. Inclusive, um imperador, não sei se Carlos, não vou lembrar agora qual era a numeração, mas um dos imperadores do Sacro Império, ele combateu em Cresci do lado francês. O imperador Carlos, que era rei da Germânia na época, ele teve o apoio dos franceses para conseguir ser elevado como rei do Germânia, que depois se torna imperador e ele combateu contra os ingleses na grande batalha de Cresci. E bom, aproveitando que você mencionou essa batalha de Cresci, por que ela foi tão significativa? O que é que essa batalha tem que destacou ela no meio de todos esses anos de guerra? Cresci foi uma batalha excepcional para os padrões medievais. Em primeiro lugar, porque houve uma grande mortalidade de nobres. Muitos nobres foram mortos no campo de batalha, o que não era tão comum. Nós estamos acostumados a ver nos filmes, séries, a Idade Média como sendo algo extremamente brutal, extremamente violento. Eu não quero dizer que não fosse em certos momentos, mas não era tanto assim. diversas vezes quando se combatia se tomava reféns, não havia as execuções de prisioneiros, era uma coisa muito comum, a grande mortandade no campo de batalha não era tão comum. Geralmente havia muito mais feridos do que mortos, necessariamente. E Cresci, ela foi marcante por ter sido uma batalha campal de grandes proporções e ter um grande número de mortos. Mas além disso, ela foi o primeiro grande conflito terrestre da Guerra dos Cem Anos. Havia acontecido uma batalha naval de Slois, que garantiu aos ingleses o controle marítimo por um certo tempo, mas os exércitos plantagenentes e os exércitos do Valois não haviam ainda se enfrentado diretamente. E o que acontece em Cresci é justamente o primeiro grande conflito direto. O exército inglês foi comandado pelo rei Eduardo da Inglaterra e o exército francês comandado em pessoa pelo rei Felipe VI de Valois. Então nós temos dois reis extremamente poderosos comandando exércitos vastos na faixa de dezenas de milhares de soldados. É muito difícil fazer estimativa concreta, mas cerca de 10 mil soldados pelo menos do lado francês. O lado inglês talvez cerca de 6 mil. Havia uma inferioridade numérica do contingente de ingleses. E essa campanha, a campanha que resulta nessa batalha, ela foi um longo processo de saques, de destruição. Os plantagenetas, os ingleses, haviam aportado na Normandia e eles saem tomando cidades, incendiando castelos, saqueando cidades que não podiam ser bem defendidas, tomando fazendas, queimando, pilhando, destruindo, arregimentando o saque e fazendo uma grande marcha pelo reino da França, tentando atrair o rei francês para a batalha. Eles chegam a se aproximar de Paris, mas se afastam e finalmente, quando o rei da França reúne seu exército e começa a persegui-los, há uma grande perseguição rumo ao norte da França. Até que chega o momento que eles estão no encalço e o rei da Inglaterra escolhe o lugar estratégico nessa região de Cresci para fazer a sua final stand, fazer o seu aqui é o momento nós chegamos aqui e daqui não sairemos mais, como colocam as crônicas. Então eles se colocam na posição estratégica protegido em uma posição defensiva, cercado por florestas no topo de um aclive, como se fosse uma ladeira e os ingleses se preparam, então se organizam para receber as tropas francesas no ataque, que irão atacar. E até esse momento, como falei, não havia tido um grande confronto direto entre os ingleses e franceses. Em Cresci, os arqueiros ingleses saem com uma reputação muito elevada, porque eles são responsáveis, em primeiro lugar, destroçar os mercenários genoveses de besteiros que os franceses haviam colocado em campo e em segundo lugar por interromper a carga de cavalaria francesa. O que é a carga de cavalaria? É o ataque montado ao cavalo, em que diversos homens armados de armadura cavalgam em conjunto com o objetivo de derrubar, atropelar e romper as fileiras inimigos. Então essa era a tática preferida dos cavaleiros e dos franceses na época. A força francesa reúne um grande contingente de cavaleiros muito maior do que os ingleses. Os ingleses todos combatem desmontados e quando os franceses avançam com a cavalaria num território que era desfavorável, eles levam a chuva de flecha dos arqueiros. E os arqueiros ingleses eram diferentes dos arqueiros medievais porque eles usavam um arco longo que tem um alcance muito maior do que os arcos comuns e tem um poder de penetração intenso. Discute-se na arqueologia, na história, se a flecha podia de fato perfurar uma armadura de alta qualidade, uma armadura de placas. Isso é debatível. Mas é fato que as flechas podiam e conseguiam causar ferimentos gravíssimos dos cavalos. Então imagina um grande contingente de milhares de cavaleiros avançando ladeira acima contra os ingleses que haviam colocado estacas, cavado buracos, preparado armadilhas para atrapalhar avanços dos cavalos e vem aquela chuva de flechas sobre os cavalos. Os cavalos derrubam seus cavaleiros, se desorientam, voltam contra suas próprias fileiras. Muitos cavaleiros são derrubados pelas flechas em si e sobre esses cavaleiros que avançam, que são desorientados, que são derrubados e feridos, os ingleses a pé atacam. Os ingleses que estão ali formando uma fileira defensiva, tem entre eles cavaleiros, homens de armas, lanceiros, mas todos eles montando, combatendo sem cavalo, todos a pé, eles avançam sobre essa linha francesa desorganizada. Então a cavalaria que ela era tida como o contingente superior, o elemento superior dos exércitos medievais, ela é totalmente invalidada nesse ataque. Quanto mais cavaleiros avançam, mais o campo fica confuso, mais se torna difícil percorrê-lo e os ingleses avançam sobre isso, utilizando suas flechas, utilizando machados, espadas, derrubando os cavalheiros caídos. E a luta se estende por um longo tempo, que as batalhas medievais geralmente terminavam em poucas horas. Havia um confronto, havia logo após uma fuga do lado que percebia que iria perder. Nesse caso não, durou uma tarde inteira, já havia escurecido quando a batalha termina. As forças francesas, que aí tinha cavalheiros germânicos, tinha o cavaleiro do império, elas chegam próximas das linhas inglesas, mas não conseguem rompê-las. Há um combate corpo a corpo muito intenso na vanguarda liderada por Eduardo Príncipe de Gales, mas os franceses não conseguem obter a vitória. Eles são rechaçados e são dispersos do campo, são forçados a abandonar o campo e deixam um número imenso, cerca de 1.500 nobres, fora outros cavalheiros comuns que não tinham título de nobreza e que são deixados mortos no campo, fora os mercenários, os besteiros genoveses, que abrem a batalha sob o comando dos franceses e que quando eles começam a fugir da reação dos arqueiros ingleses, eles são atropelados pelos próprios cavaleiros franceses. Então, os cavaleiros franceses, eles atacam os mercenários que eles mesmos haviam contratado porque acham que eles estão ou sendo covardes ou os traindo. Então, há uma grande mortandade nesse campo e uma vitória chocante até para os próprios ingleses. Segundo as crônicas, eles permanecem em posição preparada e posição defensiva durante toda a noite até amanhã seguinte. Só quando amanhã é que eles percebem que de fato venceram, que era uma vitória incompreensível até para os vencedores, dado o grande número de franceses e dada a força de sua cavalaria. Aproveitando que a gente está falando dessa parte militar e tal, eu queria saber sobre novidades que o século XIV traz para a forma de se fazer guerra na Europa. Eu pergunto isso porque me parece que nessa época começa um certo declínio da cavalaria tradicional e um aumento no uso de mercenários nas guerras. Isso faz sentido quando a gente fala em Guerra dos 100 Anos e tinha recrutamento nessa época? Como é que funcionava? Há um relativo declínio da cavalaria pesada. No caso de homens armados portando armadura, combatendo de forma a derrubar e a romper as linhas inimigas. Isso é a cavalaria pesada. Cavalaria leve, que é feita para assediar, não se aplica tanto a esse contexto. Há um relativo declínio inicial da cavalaria pesada porque os ingleses desenvolvem técnicas de combate através de suas guerras da Escócia que são desmontadas, eles combatem em posição defensiva, mesmo seus cavaleiros e nobres combatem a pé e usam um grande número de arqueiros. Então, há derrotas pesadas e iniciais sofridas pela cavalaria. Ao mesmo tempo, os exércitos franceses que obtêm a vitória final eram compostos principalmente por cavaleiros na forma de cavalaria pesada. Então, não é correto dizer que a Guerra dos 100 Anos ela abole o uso de cavalaria. Não, o seu uso passa a ser... Na realidade, o que se muda é uma percepção, porque há muito tempo se estabelece a percepção de que no Medievo a vitória era sempre obtida pela cavalaria. O que não era. As tropas desmontadas de infantaria sempre tiveram uma grande importância, principalmente nos cercos, nas tomadas de pontos fortes e nas batalhas defensivas. O que acontece é que fica cada vez mais claro que a cavaleira só tem sucesso se utilizar em condições favoráveis. Então, a cavalaria usada em crescer não foi utilizada em uma condição que valorizava suas virtudes. Pelo contrário, o mesmo vai acontecer em Agem Curta. Nós vamos falar daqui a pouco. Mas, a cavalaria de fato passa por um relativo declínio em relação a ser absoluta ou ser percebida como uma força absoluta para a vitória. Mas, mesmo em batalhas inglesas, ela em determinados momentos é chave para a vitória. Como na batalha de Poitiers, em 1356 e que o exército inglês e o exército francês estão ali travados no combate corpo a corpo com ambos os lados lutando a pé e a vitória é decidida por um ataque de cavalaria inglesa e Gascan que contorna a retaguarda dos inimigos e atacam pelos seus flancos e por trás. Então, a cavalaria ela tem sim o seu mérito ela tem o seu uso ela vai continuar sendo utilizada pelos franceses até o final do século XV no mínimo. Alguns historiadores debatem quanto tempo ela continuam sendo utilizada depois. Mas as suas fraquezas também se tornam muito visíveis se tornam expostas de forma muito clara. Ao desenvolvimento do século XIV da artilharia ela tem um grande avanço entre o século XIV e o século XV. Tem historiador norte-americano chamado Clifford J. Rogers que ele faz pesquisas muito interessantes a esse respeito e ele diz que na Guerra dos 100 anos marcou quase que uma revolução militar uma revolução das formas de combate primeiro porque a infantaria passou a ser utilizada de forma muito mais intensa do que era utilizada em épocas anteriores a infantaria passou a ser muito mais valorizada não só dos arqueiros que é a infantaria leve mas de combatentes de armadura pesada que combatem a pé que é a infantaria pesada basicamente o cerne dos exércitos ingleses durante as Guerras das Rosas ali no final do século XV era basicamente infantaria pesada e de armadura de placas e de arqueiros dando suporte mas voltando para o século XIV há o início dos canhões os canhões são extremamente rudimentares disparam balas feitas de pedra demoram muito para se carregar os disparos são pouco efetivos e demora-se muito para que eles tenham de fato um papel preponderante nas batalhas ou mesmo nos cercos as armas de cerco antigas como a Trebuchet o Trabuco era muito mais eficaz ao lançar pedras para derrubar portões para assolar muralhas do que os canhões no século XIV o que a gente vê no século XV é o desenvolvimento de canhões que são muito mais precisos que tem disparos uma taxa de disparo que é bem maior e que passam a ser utilizados com cada vez mais frequência e cada vez mais quantidade eu acho que um dos momentos mais marcantes nessa transição militar da Baixidade Média é o uso cada vez maior de canhões nos campos de batalha as campanhas de Henrique V para conquistar os castelos de Normandia elas levam alguns anos para conseguir controlar a região o contra-ataque francês que tem canhões melhores e em maior quantidade retoma esses mesmos castelos em poucos meses porque o poder destrutivo e a facilidade de mobilidade dos canhões se torna cada vez maior e a batalha de Castillon que marca simbolicamente o final da Guerra dos Cem Anos foi vencida pelos franceses por uma combinação de canhões e de cavalaria então há um grande uso de artilharia na Batalha de Castillon o comandante inglês que era John Talbot Conde de Shrewsbury ele é morto naquela forma sabe aquela coisa o clipe de Trooper do Iron Maiden o cavaleiro liderando a carga de cavalaria contra os canhões e aí há uma carga de cavaleiros ingleses contra os canhões franceses que são completamente vencidos então o uso da infantaria aumenta se intensifica se torna mais especializado mais valorizado como tropas e a artilharia tem um salto tecnológico muito importante e passa a ser considerada uma força dominante para vencer os campos de batalha é interessante que paralelo a Castillon em 1453 também há a queda de Constantinopla diante dos turcos otomanos e o que derrubou a cidade de Constantinopla finalmente foi o grande poderio da artilharia do se não me engano sultão Mermade que ele tinha uma artilharia imensa a maior do exército da época e aí eu quero aproveitar para falar da batalha de Azincourt porque ela provavelmente é a mais famosa dessa guerra afinal de contas por que essa batalha é tão lembrada? Azincourt é extremamente lembrada porque ela foi imortalizada por Shakespeare essa é a primeira coisa não é que ela não tenha sido importante ela foi mas essa construção memorialística feita a partir dela é porque Shakespeare no final do século XV e no século XVI escreveu sua peça Henry the Fifth sobre o rei Henrique V em que Azincourt aparece como um elemento central o terceiro ato da figura de um rei heróico um grupo de soldados em menor número mas por ter uma causa justa acreditarem no seu rei serem mais devotos conseguem resistir e vencer um exército extremamente superior em termos de números tem o primeiro lugar Azincourt famosa por causa disso mas na realidade o que acontece em Azincourt em termos concretos observando o Medievo é uma vitória simbólica extremamente importante para a causa Lancaster na Guerra dos Cem Anos Lancaster eu relembro que Henrique IV havia usurpado o trono de Ricardo II e seu filho Henrique V ele decide ele era desde muito jovem havia combatido em guerras e rebeliões contra Gales ele decide fazer valer sua manifestação pelo trono francês ao contrário de Eduardo III no século XIV que estava ali reivindicando o trono francês mas que não era seu real interesse vamos dizer assim se ele conquistasse ótimo se não o que ele queria eram os ducados de forma independente argumenta-se que Henrique V tinha de fato a crença de que ele era o rei de direito da França que Deus havia escolhido para ser rei da França então ele era um sujeito que tinha uma personalidade férrea era um grande combatente um líder muito aclamado pelos seus pares e ele inicia uma campanha na França que é uma campanha a princípio muito mal sucedida ele realiza um cerco na cidade de Arflã que é um cerco o cerco para quem não sabe é a tentativa de tomar muralhas geralmente utilizadas armas com catapultas rebuchês escaladas escavações ele realiza um cerco contra a cidade de Arflã e não consegue obter sucesso de imediato passam-se longas semanas passam-se meses até de fato ele conseguir que a cidade se renda para ele e nesse tempo ele perde muitos soldados a doença se espalha pelo campo a força que ele traz de Inglaterra ela se fragiliza muito após esse cerco e eles percebem que eles não tem mais como passar como realizar o cerco de uma outra grande cidade não tem como tomar alguma conquista realmente que vale a pena e eles decidem partir para Inglaterra eles decidem voltar e o exército rumo para o norte em direção a Calê que era um potentado inglês na época e nesse processo eles são perseguidos pelo exército francês e chega um momento um pouco similar a Cresci em que o rei decide parar ali lutar o rei decide olha eles estão nos perseguindo mas vamos parar aqui e vamos combater aqui A Gincourt é similar a Cresci de muitas maneiras o exército francês estava com uma grande superioridade numérica especialmente de cavaleiros o exército inglês estava ainda em piores condições que aquele que combateu a Cresci porque haviam sido assolados pela fome pela doença haviam sido perseguidos por diversas semanas e haviam perdido diversos soldados em toda essa longa marcha quando eles decidem finalmente combater eles assumem uma posição defensiva ficam mais uma vez no topo de um aclive e se estabelecem a pé desmontam utilizam canhões haviam canhões haviam em Cresci mas eles foram utilizados mais para efeito psicológico para assustar o cavalo eram canhões muito rudimentares em Agincourt haviam canhões do lado inglês forma-se uma linha defensiva com o rei seus irmãos e seus nobres preparados para combater a pé em número alguns estimam cerca de 6 mil outros um pouco mais ou um pouco menos enquanto que os franceses seriam pelo menos o dobro daquele contingente e os franceses eles atacam com uma carga de cavalaria que era a tática mais uma vez preferida deles porém havia chovido o chão estava enlameado e quando os cavalos avançam uma imensa confusão cavalos caem cavaleiros escorregam a todo caos e os ingleses como sempre utilizam seus arqueiros uma característica importante de Agincourt que é a diferença de Cresci é que o número de arqueiros nesse momento gera 5 sextos do exército a maior parte era de arqueiros porque era barato pagar o arqueiro era muito fácil produzir arcos e era muito mais fácil reunir um grande contingente do que um contingente de cavalheiros ou de homens de armas então a grande proporção de arqueiros na exército de Agincourt era gigantesca e aí quando os cavaleiros franceses avançam eles são soterrados por flechas os franceses percebem que não adianta então cavalgar e eles avançam desmontados mas aí no campo já haviam feridos havia mortes a lama revolvida pelos cavalos e eles avançam nessa época já se usavam armaduras de placas são aquelas armaduras substituem a armadura feita de malha metálica que são os anéis um anel vinculado a vários outros e a armadura de placa é um pedaço de metal forjado que protege basicamente todas as partes vitais do corpo e a armadura de placa ela era extremamente resistente então a infantaria francesa ou melhor dizendo os senhores franceses e seus soldados desmontados avançam com a armadura pesada mas eles estão primeiro subindo uma ladeira segundo passando por um território um shell que está enlameado um aclive de difícil acesso sofrendo com as flechas que os ingleses não param de disparar e quando chegam ao topo tendem a enfrentar face a face a infantaria inglesa que a infantaria é muito bem treinada e com extrema habilidade de combate guerreiros muito experientes inclusive o rei Henrique combate seus irmãos Duke de Clarence combatem e esse grande confronto direto face a face com os arqueiros atacando pelos flancos chega um momento em que as flechas acabam os arqueiros disparam tanto que as flechas não acabam mas aí eles atacam como infantaria utilizando facas massas poucos utilizavam espadas mas alguns já usavam machados que eram armas mais baratas se obter e como a infantaria francesa mesmo estando muito mais armada melhor armada e com guerreiros muito mais habilidosos como eles estão nessa situação de fadiga de cansaço por subir um aclive por estar com armadura pesada por estar recebendo flechas passando pelos corpos e pelo chão revolvido por cavalos eles são atacados nos flancos e são totalmente subjugados então os ingleses eles avançam pelas laterais eles conseguem derrotar essa força francesa e uma boa parte do contingente francês nem sequer chega a combater e como eles veem que a batalha não pode ser vencida e que as condições estão muito desfavoráveis eles simplesmente se retiram do campo os ingleses eles fazem uma grande captura de inimigos nesse momento eles capturam centenas talvez milhares de prisioneiros que são levados para a parte do acampamento para a parte onde ficam as possessões os alimentos as coisas que eles carregavam em campanha mas por receio de que os franceses vão reiniciar o ataque o rei Henrique V ordena a morte dos prisioneiros que é algo muito impactante para o medievo porque o prisioneiro não era executado se pedia resgate se fazia uma aliança em troca dele mas não se executava mas naquele momento ele ordena a execução vários são mortos antes que se perceba que de fato os franceses estão fugindo e que a batalha foi vencida então a Gincourt curiosamente não obteve não produziu nenhum ganho concreto imediato porque o que eles estavam tentando naquele momento era uma força reduzida fugir e voltar para a Inglaterra mas essa batalha teve um impacto psicológico simbólico político gigantesco porque era uma batalha uma vitória inesperada e as batalhas na Idade Média eram percebidas como sinal de favor divino então quando o rei Henrique V entra em uma batalha em condições tão desfavoráveis e consegue obter uma vitória esmagadora todos naquele contexto entendem que ele é de fato o herdeiro legítimo do reino da França que ele é o legítimo rei porque Deus mostrou que ele merecia vencer essa era a mentalidade medieval só vencia aquele que Deus escolhia como vencedor então como Henrique V venceu de forma tão excepcional a reivindicação dele ao trono francês ganhou um prestígio simbólico gigantesco se não fosse por essa vitória é muito possível que a nobreza da Inglaterra decidisse não apoiar mais a causa do rei em tomar o trono da França mas como isso aconteceu houve os esforços reiterados pelos próximos anos para conquistar a Normandia e que levaram até o tratado de 1420 que determinou que Henrique V era o legítimo rei o melhor o legítimo herdeiro do trono francês que quando o rei na época Carlos VI da França falecesse ele herdaria coroa e isso foi possível por causa de agem curta mas mais uma vez eu repito isso é o que é interessante o sentido militar o ganho concreto da batalha foi praticamente nulo porque eles tiveram que voltar para casa do mesmo jeito eles não ganharam tesouros eles não conquistaram cidades não adquiriram território mas simbolicamente agregou um prestígio político à causa de Henrique V afirmando a sua superioridade como o rei escolhido por Deus para ser o herdeiro do trono francês se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistória arroba gmail.com e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar no mês passado a gente lançou aqui no História FM um episódio inteiro sobre Joana Dark então não quero entrar em detalhes sobre a vida dela mas eu queria te perguntar sobre a importância das batalhas vencidas com a participação de Joana Dark para os franceses você poderia comentar um pouco sobre isso? Joana Dark é uma figura impossível para nós compreendermos eu digo isso porque toda tentativa do século XXI de tentar racionalizar quem ela foi o que ela era como ela conseguiu o que ela conseguiu tende a um fracasso há muitos estudos vamos pegar de médicos pessoas dessa área que alegam não ela tinha visões porque ela tinha certa síndrome ela tinha determinado problema mental e é por isso que ela alegava ter visões divinas etc isso falha em explicar como ela conseguiu convencer da forma que ela conseguiu os membros da nobreza francesa de que ela era a mensageira de Deus e de que ela havia sido enviada em missão para coroar o Delfim da França como futuro Carlos VII é uma coisa que para os nossos ouvintes a mente contemporânea não consegue abarcar nós temos aí uma adolescente na época que ela sai de uma cidadezinha no interior não era de família nobre e que ela simplesmente passa por círculos de nobreza onde tem soldados veteranos combatentes experientes e ela consegue adquirir o respeito deles e consegue inspirar-os como comandante não basta o fato dela ter tido visões de ela afirmar que era uma mensageira porque havia muitos místicos nessa época havia muitas pessoas que faziam mensagens de profecias a todo instante e os medievais ao contrário do que nós pensamos não eram essas pessoas crédulas que acreditam em tudo eles ouviram e diziam tá ok você está dizendo tudo bem mas Joanna Dark teve credibilidade porque ela conseguia convencer ela conseguia demonstrar para os seus conterrâneos da nobreza aquilo que ela estava afirmando então por exemplo afirma-se que ela era uma excelente cavaleira eu me pergunto como é que uma moça camponesa sabia montar tão bem um cavalo mas de fato afirma-se que ela era uma excelente cavaleira ela chegava diante dos comandantes xingavam muito usavam muita blasfêmia e ela os corrigia ela mandava eles calarem a boca respeitar o nome do senhor e eles obedeciam eles ficavam ali todos hesitantes na presença dela porque ela tinha esse poder de personalidade que conseguia dominar aqueles que estavam ao redor ela tinha essa influência ela tinha essa paixão que conseguiu com os rios franceses em termos militares discute-se muito se ela de fato combatia diretamente ou se não ela se vestia como cavaleira ela tinha espada ela tinha sua armadura mas discute-se se ela ia à frente de batalha e combatia o que de fato sabe-se que ela fazia era inspirar ela reunia-se com os comandantes ela definia quais eram os termos estratégicos a serem alcançados e aí eles prosseguiam utilizando as táticas que eles achavam melhor nesse período é preciso entender que a França estava muito dividida por facções e havia uma facção da Borgunha que era muito simpática à causa dos reis Lancaster havia uma facção que acreditava que a vida deles seria muito mais fácil se fosse governada por um rei inglês do que por aquele rei francês então havia muitos franceses que estavam ali prontos a aceitar ou a se render ou que viam a resistência aos ingleses como algo fútil e o que a Jonadar conseguiu fazer foi inspirar acreditar que podiam vencer que eles tinham capacidade de obter a vitória e o primeiro momento decisivo em que ela atua é no cerco de Orléans quando a grande cidade de Orléans estava sendo sitiada por ingleses já há um bom tempo estava próximo ali da rendição os franceses haviam tentado romper o cerco algumas vezes não haviam conseguido estavam meio que dando como uma causa perdida e ela consegue liderar diversos comandantes militares Laïr entre outros consegue inspirar diversos membros já nobreza ah não nós temos que expulsar os ingleses de Orléans nós temos que libertar a cidade e de fato ela reúne consegue inspirá-los a reunir os seus contingentes eles avançam e levantam o cerco de Orléans eles conseguem expulsar os ingleses que estavam ali entre encheirados e partem em perseguição ao seu exército os franceses liderados por Jonadar que eles se empolgam tanto no combate que no mesmo ano na batalha de Patê eles avançam diante dos inimigos ingleses e eles avançam tão desenfriados que a parte do exército que ela está fica para trás ela não se envolve diretamente no combate porque a vanguarda passa avança desenfreadamente e consegue flanquear os arqueiros inimigos utilizando sua cavalaria as táticas que são utilizadas na época de Jonadar são principalmente táticas de cavalaria e eles percebem relativizando mais uma vez aquela questão da cavalaria pesada que quando os arqueiros a infanteria inglesa não está em posição favorável quando é possível cercá-los flanqueá-los atacar pela retaguarda eles são extremamente suscetíveis então na batalha de Patê que Jonadar estava no campo estava se aproximando mas quando ela efetivamente chega a vitória já tinha sido alcançada os senhores franceses conseguem atacar os flancos do exército inglês e conseguem obter uma grande vitória ali que afasta a presença inglesa da região por um bom tempo e a partir daí consegue-se realizar a campanha de coroação do Delfim como Carlos VII e mesmo logo depois se não me engano em 1431 com a execução da Joana d'Arc os franceses eles já haviam percebido que era possível a vitória e até mesmo a facção que simpatizava com o lado inglês começa a voltar atrás faz posteriormente as pazes com o trono da França e a guerra civil francesa é resolvida e bom enquanto enquanto todos esses conflitos aconteciam a vida não parou para as pessoas outros eventos aconteciam incluindo aí algumas catástrofes como crise de fome e a própria peste negra a pandemia que aconteceu enquanto a guerra estava em andamento a gente não precisa explicar exatamente o que foi a peste negra porque a gente também tem um episódio aqui sobre peste negra para quem quiser ouvir eu acho que é o episódio 52 se não me falha a memória mas eu queria saber como esses outros grandes eventos traumáticos afetaram essa guerra a peste negra ela explode na Europa justamente quando se inicia a letra a campanha de crescer e a campanha de caleio após a vitória em crescer os ingleses conseguem tomar essa de caleio que como eu falei ficaram sob seu controle até 1558 é nesse mesmo ano começam os primeiros relatos da peste que começam a se espalhar e a peste ela ataca de forma muito intensa entre 1346 e 1353 esse período aí de sete anos que acontece a devastação intensa claro em algumas regiões foi maior a perda de vidas em outras foi menor em alguns casos estimamos que cerca de um terço da população da Europa ocidental pereceu diante da peste e o que ela afeta a guerra em si é curioso a gente observar porque quando nós observamos a peste negra temos a impressão que foi esse grande evento apocalíptico esse grande evento que trouxe essa grande mortandade que destruiu tudo que dizimou populações inteiras que foi sabe uma coisa assim de fim do mundo mas na realidade haviam ocorrências de outras pestes na Europa crises de fome doenças revoltas guerras esse medievo europeu estava de certa forma acostumado a enfrentar momentos de grandes crises e a peste negra por mais que tenha sido extraordinária ela foi o mais recente de outros inclusive há outras incidências da peste negra posteriormente na própria idade moderna ainda há incidência da peste negra mas esse momento ele chamou muita atenção ele ficou muito cristalizado na história mas as pessoas tem essa imagem como se fosse o apocalipse acontecendo e como será que alguém sobreviveu será que alguma coisa continuou e de fato pessoas sobreviveram as pessoas se reconstruíram as cidades se reergueram floresceram bastante depois do evento então em termos medievais a gente tem que entender que as pessoas estavam de certa forma acostumadas com a desgraça muito mais do que a gente hoje então esse tipo de evento quando acontecia por mais calamitoso que fosse não destruía a sociedade medieval houve uma grande perda de vidas há uma grande dificuldade em se reunir exércitos claro porque muitos dos contingentes desde nobres até a camponeses comuns são mortos durante essa incidência de peste desses sete anos e claro os camponeses eram parte fundamental do exército os arqueiros ingleses eram de origem comum das classes mais baixas ou dos pequenos proprietários rurais ou mesmo de camponeses aquela classe chamada de humering até mesmo a baixa gentry e na França também eram utilizados homens comuns fosse como mercenários no caso dos besteiros fosse como os exércitos das cidades que serviam para dar suporte que muitas vezes não eram utilizados em batalha mas enfim há uma grande perda de contingentes membros da nobreza morrem parentes das famílias reais morrem mas se nós olharmos em larga escala assim que passa esse momento de crise a guerra volta como se nada tivesse acontecido isso é algo assim chega a ser um pouco irônico mas é como a idade média funcionava a crise vem a crise passa e tudo volta ao normal entre aspas então nós temos uma grande batalha entre inglês e francês em 1346 em 1356 10 anos depois há uma grande batalha campal com os mesmos protagonistas combatendo pelas mesmas causas as mesmas disputas 10 anos depois nesse intervalo entre essas duas grandes batalhas houve essa grande peste que dizimou grande parte da população mas isso não afetou em um sentido macro o rumo da guerra em si quando as condições se estabeleceram passado o momento inicial de mais mortes havendo um pouco da recuperação populacional aí a guerra é retomada o impacto muito grande que a peste tem e que aí se destobra não afetando a guerra mas afetando a vida em outro sentido é que diversas propriedades rurais perdem morte de servos mortes camponeses trabalhadores e logo após a passagem da peste surgem muitas revoltas camponesas há uma revolta camponesa na França conhecida como Jacques Rie que acontece em 1358 que são pequenos proprietários rurais foram assolados pela peste que estão ali temerosos tanto dos ataques franceses quanto dos ataques ingleses porque durante a guerra o que acontece é que o sujeito passa pela cidade ele exige tributo ele exige víveres ele toma os animais independente de ser seu aliado supostamente ou seu inimigo ele vai assolar sua propriedade ele vai tomar seus recursos então ali uma região da França que um grupo de camponeses camponeses compostos não eram servos mas que eles tomam armas eles se revoltam eles se alinham com membros da baixa aristocracia e eles atacam cidades eles tomam palácios eles executam nobres porque eles querem impedir que aquela região seja atacada pelos exércitos que os exércitos passem por lá e tomem suas posses na Inglaterra acontece em 1381 uma grande revolta camponesa uma reação laboral em relação a peste é a promulgação de um poxa me esqueci o nome exatamente agora mas há um dispositivo em relação de trabalhadores que determina os salários determina as condições de trabalho determina as condições em que o servo pode ou não pode mudar de senhoria e que era muito punitivo para com os camponeses e como há perda de vidas diante da peste há uma grande demanda por mão de obra e ao mesmo tempo não há remuneração equivalente já que estão trabalhando mais já que se exige mais dos camponeses mas não há aumento da remuneração não há melhoria das condições de vida isso faz com que em 1381 eclou de uma revolta uma revolta muito organizada na região de Kent principalmente no sul da Inglaterra em que os revoltosos eles tomam armas eles atacam palácios eles matam membros da nobreza eles chegam a entrar na cidade de Londres são muito bem recebidos para a população londrina eles destroem o palácio de John de Gaunt que era tido como grande responsável pelos males que os camponeses viviam naquele momento então assim a guerra em um sentido macro ela não chega a ser afetada mas há grandes disrupções sociais que indiretamente afetam porque elas envolvem aquelas populações que estão naqueles países em guerra naquele momento então há revoltas sociais há crises de trabalho há problemas de abastecimento produção de alimentos crise de fome mas isso são coisas que os monarcas na sua disputa de longa duração conseguem contornar e erguer seus exércitos e continuar combatendo pelas mesmas causas praticamente da mesma forma os exércitos podem ter aí uma ligeira redução do seu efetivo da sua quantidade de combatentes mas isso permanece chega até a aumentar no século XV então não se pode dizer que a peste negra teve um impacto determinante na guerra dos 100 anos teve um impacto muito mais sutil e de larga duração nas populações população camponesa na população vilã nas classes subalternas daqueles reinos a batalha que resultou na vitória dos franceses você até mencionou ela no bloco 1 é a batalha de Castilhon você pode explicar para a gente como é que foi essa batalha por que ela foi tão decisiva Castilhon ocorre no momento em que os franceses estão reagindo alguns anos antes eles haviam obtido vitória em Formigny 1450 e é o momento em que eles estão conseguindo retomar os castelos os senhorios que os ingleses haviam conquistado no período de Henrique V e que estão eles estão pouco a pouco expulsando os ingleses da Normandia que a Normandia é a parte norte da França era um ducado ligado à dinastia que governava a Inglaterra desde o século XI desde que Guilherme da Normandia conquistou no inglês então aquela região que os ingleses haviam conquistado e mantido por algumas décadas os franceses vão pouco a pouco retomando expulsando e reagindo e o que acontece em Castilhon é que a última grande força o último grande exército de ingleses que ainda se encontrava na França é destruído Castilhon é significativo porque logo depois que ela é travada os ingleses não irão conseguir formar um exército com força suficiente e ter condições suficientes para invadir a França por pelo menos 20 anos e nesses 20 anos o que acontece até mais do que isso o que marca essa fase final do baixo medívio inglês é justamente as Guerras das Rosas o que acontece em Castilhon é uma vitória francesa que está nesse momento equipada com uma grande força de artilharia que tem um exército de cavaleiros extremamente motivados bem equipados treinados leais ao rei crentes na causa da vitória valois e o exército inglês que ali é um resquício que não está recebendo reforços que não está recebendo dos ingleses o mesmo suporte em termos de novos recrutas em termos de novos víveres novos alimentos novos equipamentos que exércitos anteriores recebiam era um exército levantado na própria Normandia e que se caracterizava ali pela liderança de um dos grandes comandantes militares dessa fase final que era John Talbot Conde de Shrewsburn que eu mencionei e seu filho também chamado John Talbot esses comandantes o John Talbot primeiro já era idoso era aquele comandante general venerável mas que já estava ali além do seu auge muito além do seu auge eles se formam em posição defensiva como geralmente faziam utilizam fortemente seus arqueiros porém os franceses tem um trunfo do lado deles que é artilharia como eu já mencionei então como os ingleses ficam em posição estática utilizando os arqueiros os franceses simplesmente disparavam contra eles e o disparo disse que cada disparo matava seis soldados inimigos isso em termos brutos claro se formos comparar com artilharia contemporânea não é nada um disparo matar seis soldados não é nada comparado em termos atuais mas para os padrões da época era muita coisa isso tem um efeito psicológico devastador é uma batalha cada disparo de canhão e eram muitos canhões causar a morte de dezenas ou não só a morte mas a incapacitação de dezenas de inimigos tinha um efeito muito grande e aí quando os ingleses percebem que eles não têm como ficar na posição defensiva eles atacam e a forma mais célere de realizar um contra-ataque é uma carga de cavalaria pela qual os franceses foram tão famosos muitas vezes em momentos desastrosos na guerra de cenas mas os ingleses eles tentam porque não há uma alternativa e a cavalaria deles é recebida por um ataque de canhões o próprio comandante o próprio comandante John Talbot é morto por um disparo de canhão há algumas fontes que afirmam que o cavalo dele foi derrubado pelo canhão e que ele depois foi morto por um soldado de infantaria mas os canhões foram extremamente eficazes e aí quando os ingleses finalmente se moveram perceberam que ele podia ficar numa posição estática aí a cavalaria francesa atuou e Castillon ela teve um impacto muito grande na política inglesa porque quando recebeu a notícia Henrique VI que tinha tendência a ter problemas metais quando ele recebe a notícia dessa grande derrota e da morte dos comandantes ele entra em crise ele fica em estado catatônico então o rei da Inglaterra ele fica no estado que ele não fala ele não responde ele não reage e aí é que se planta a primeira semente das disputas por controle da política inglesa que vão explodir nas guerras das rosas alguns anos depois então para os ingleses foi muito desastroso eles perdem o seu território na Normandia a exceção de Calais como eu já havia mencionado mas domesticamente disputas que não são resolvidas na França começam a reverberar nobres que haviam sido derrotados nobres uma facção que desejava retomar a guerra uma facção que não deseja há essa disputa na corte inglesa ainda mais com o rei Capassal que acaba desaguando nas guerras das rosas quanto para a França foi um grande triunfo a monarquia Valois definitivamente se consolida Carlos VII consegue terminar o seu reinado pacificamente e não há nenhuma contestação séria após esse momento ao trono francês nenhum momento em que os franceses correram o risco de perder a sua autonomia como haviam ficado próximos em certos momentos da guerra dos 100 anos para terminar tem um ponto que você comentou de que essa classificação de guerra dos 100 anos ela é uma coisa do século XIX do período romântico e tal eu queria te perguntar do século XIX de para cá qual foi a memória que se construiu em torno desse período especialmente na Inglaterra na França qual é a memória em torno da guerra dos 100 anos na historiografia após o século XIX havia claro a história produzida continuamente havia historiadores trabalhando no século XVII século XVIII até no século XIX quando chega o que a gente chama de história científica havia muito partiderismo aquela disputa nacionalista porque a gente tem que lembrar que Inglaterra e França estiveram em guerra durante todo o século XVIII e boa parte do século XIX então havia aquela coisa muito partiderista a historiografia inglesa defendia os interesses ingleses ou condenava a atuação inglesa mas muito baseada em interesses nacionais os franceses faziam a mesma coisa condenavam veementemente a Inglaterra como sendo os ingleses como sendo usurpadores os vilões da história e o que acontece quando se resolve esses conflitos principalmente já no século XX é um grande colaboracionismo é um grande diálogo e comunicação entre os historiadores da Guerra dos 100 Anos hoje elas são percebidas ela é percebida perdão como um evento fundamental da Baixa Idade Média eu diria até que é claro que aqui estamos falando da guerra como um evento mas ela seria muito melhor compreendida como um período alguns historiadores até hoje usam esse termo The Age of the Hundred Years War a Era da Guerra dos 100 Anos que ela é muito melhor compreendida como uma época marcada por um conflito que tinha seus avanços e retrocessos mas que tinha mas que não era um evento único fechado e que se expandia muito mais para além das fronteiras anglo-francesas então muito mais recentemente ter essa pesquisa colaborativa muito se tem produzido no sentido de um foco ampliado para observar como já discutimos como a Guerra dos 100 Anos ela reverberou em Portugal na Espanha na Itália no que hoje é a Alemanha nos Países Baixos então há uma percepção muito mais não se pode dizer global assim mas muito mais ampliada do conflito e há uma colaboração muito intensa de historiadores historiadores é muito comum hoje você ver por exemplo uma obra sobre a Batalha de Cresci e você não vê só historiadores ingleses você vê historiadores franceses historiadores portugueses espanhóis italianos colaborando na análise da campanha da batalha isso vale para muitos outros momentos há uma compreensão nítida de que a guerra ela foi fundamental para a história da Inglaterra e da França alguns colocam que eles dão origem aos estados nacionais da França e da Inglaterra que a guerra em si é o que produz as identidades francesas e a identidade inglesa outros dizem que não necessariamente mas que ela faz parte desse projeto a ideia da centralização do poder monárquico por exemplo a formação do estado moderno que seria um dos baluartes da idade moderna com uma ruptura em relação à idade média teria sido alcançada após a guerra quando os reis conseguiram fortalecer e determinar suas fronteiras territoriais principalmente no caso da França e os ingleses se conformaram a ficar só na Inglaterra e pararam de querer controlar a Escócia pararam de querer controlar o norte da França e aí se forma tem-se o início do estado nacional claro que tudo isso é motivo de debate não é nada disso resolvido pela historiografia mas a percepção plena que se tem da guerra de 100 anos é como um evento formativo extremamente importante para a Idade Média e até mesmo para a Idade Moderna é uma pena que na realidade no Brasil hajam poucas obras publicadas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco mas os historiadores brasileiros já há muito tempo se dedicam à pesquisa de história medieval já temos aí cerca de 30 anos ou mais de sólidas produções de história medieval no Brasil mas que não se comunica não se adentra tanto ainda o tema da guerra de 100 anos que é algo tendo como muito europeu muito fechado mas que é necessário ser feito porque é de fato um tema essencial para a compreensão do medieval Recomendações de leitura para quem ouviu até o final quer aprender mais sobre a guerra de 100 anos se você tivesse que recomendar 3 livros pode ser português inglês ou até espanhol o que você recomendaria? em primeiro lugar é muito difícil achar livros em português sobre a guerra de 100 anos não sei explicar porquê mas há uma opção das editoras brasileiras de não traduzir livros sobre a guerra de 100 anos é muito difícil se encontrar nós encontramos livros de diversas temáticas traduzidas sobre religião sobre cruzadas sobre monarquia sobre gênero na idade média mas a guerra de 100 anos em si não há até onde eu saiba nenhuma obra geral traduzida para o português ao menos no Brasil sobre Portugal eu confesso que eu não posso falar mas uma obra que felizmente foi publicada no Brasil que eu recomendo é A Gincur de Juliette Barker publicada pela editora Record certamente foi publicada por causa da obra de Bernard Connor que é autor de literatura histórica chamada A Gincur sobre a batalha então eu tenho certeza que o sucesso da obra de Bernard Connor fez com que eles lançassem a obra de historiografia e A Gincur é uma obra excelente eles fazem um apanhado sobre a guerra de 100 anos um resumão sobre o que aconteceu até aquele momento e eles escrevem através da campanha de A Gincur não só a batalha mas diversos elementos daquele momento medieval a medicina o direito ao recrutamento navegação diversos temas são abordados no livro A Gincur que eu recomendo muito uma obra genérica uma obra geral melhor dizendo para se conhecer a guerra de 100 anos eu recomendo de Christopher Olman que é um historiador inglês profundamente conceituado que é The 100 Years War England and France at War de 1988 então a obra já um pouco antiga mas eu acredito que ela ainda é uma obra introdutória de extrema importância que ela traz uma análise muito rica não só da guerra em si mas de elementos políticos sociais religiosos que permeavam o combate que faziam parte daquele contexto da Baixa de Média então Christopher Olman The 100 Years War ele tem outra obra chamada Society at War mas que é um pouco mais complexa mais profunda a obra mais intradutória seria essa The 100 Years War e por fim eu recomendaria Philippe Contamin que é um historiador francês historiador militar francês extremamente respeitado muito importante mas que infelizmente não tem obras traduzidas até onde eu cuido pesquisar para o português e ele escreve La Guerre de Centen La Guerre de Centen em francês eu acredito que existe uma tradução para o espanhol La Guerre de los Hianianos publicada se não me engano em Madrid mas é uma obra também do autor muito importante para a historiografia francesa e que fornece uma introdução extremamente interessante se eu puder aqui fazer o meu jabá fazer uma autopropaganda a minha dissertação de mestrado foi justamente sobre a cavalaria na campanha de Cresci ela vai ser publicada como e-book daqui para o final do ano foi aprovado na seleção da Universidade Federal de Sergipe e vai sair como livro digital esperamos que daqui para o final do ano então caso se concretize vai ser a primeira obra até onde eu sabe de um medievalismo brasileiro que trata sobre a guerra dos 100 anos e já tem o título dela vai ser igual da dissertação ou vai ser um título específico para o lançamento em e-book você já tem? Cavalaria na guerra dos 100 anos subtítulo a campanha militar de Cresci em 1316 então é um estudo específico sobre a campanha de Cresci sobre a cavalaria tanto no seu sentido militar quanto no seu sentido político cultural institucional mas que navega ali pela historiografia da guerra dos 100 anos questões que discutimos aqui as mudanças tecnológicas os impactos da guerra os precursores da guerra e uma análise muito mais detida sobre como de fato o combate era travado então é isso Ives tem alguma consideração final gostaria de dar algum último recado? agradeço imensamente a todos os ouvintes pela paciência muito obrigado agradeço mais uma vez ao Icles pelo convite espero que gostem então é isso gente muito obrigado por terem ouvido até o final não se esqueçam que vocês podem pegar os nomes desses livros dos autores citados aqui no final no nosso site historiefm.com é só clicar no post desse episódio aqui sobre guerra dos 100 anos vocês podem seguir a gente nas redes sociais arroba obriga a história no twitter e no instagram tem o twitter específico do historiefm que é arroba historiefm com fm maiúsculo e não se esqueçam que a gente tem a nossa campanha no apoia-se que financia esse projeto com 2 reais por mês vocês já colaboram com todos os podcasts que a gente produz e com 5 reais por mês vocês podem ouvir o historiefm Estação Brasil e o colunas de Hércules com antecedência então é isso muito obrigado e até a próxima este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia-se acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar e aí Legenda Adriana Zanotto